Eu vou, eu vou, qualquer dia eu vou voltar Olha, eu vou ver a linda professora Maria do Santo, Belém do Pará Eu vou, eu vou, qualquer dia eu vou voltar Olha, eu vou ver a linda professora Maria do Santo, Belém do Pará Eu vou abraçar o deputado, o Paulo Ronaldo Show O reverente amada, o grande compositor Mas antes que eu voltar para o céu, vou abraçar o José, o nosso vereador Eu vou, eu vou, qualquer dia eu vou voltar Olha, eu vou ver a linda professora Maria do Santo, Belém do Pará Eu vou, eu vou, qualquer dia eu vou voltar Olha, eu vou ver a linda professora Maria do Santo, Belém do Pará Mas antes que eu voltar para o sul, o governo vai ser do jogão do mangueirão Eu vou, eu vou, eu vou, qualquer dia eu vou voltar Olha, eu vou ver a linda professora Maria do Santo, Belém do Pará Eu vou, eu vou, qualquer dia eu vou voltar Olha, eu vou ver a linda professora Maria do Santo, Belém do Pará Pois é, olha, eu vou, eu vou, qualquer dia eu vou voltar Olha, eu vou ver a linda professora Maria do Santo, Belém do Pará Eu vou, eu vou, qualquer dia eu vou voltar Olha, eu vou ver a linda professora Maria do Santo, Belém do Pará Eu vou abraçar a emoção, judei de indenização, e sem almeja-se, Roberto Chávez, Pedro. Mas agora eu pergunto o José Medes, por que ele não toca nesta minha gravação? Eu vou, eu vou, qualquer dia eu vou voltar, deixe comigo eu vou ver a professora, Maria José do Belém do Pará. Eu vou, eu vou, qualquer dia eu vou voltar, ora eu vou ver a linda professora, Maria José do Belém do Pará.